O diabetes, na verdade, ele não é uma doença única. Nós temos vários tipos de diabetes, né? Claro que a maioria das pessoas vai fazer uma associação só do diabetes tipo 1 ou tipo 2. Sim, é o que é mais conhecido. Mas nós temos alguns tipos de diabetes que são diabetes determinados por genes, que são diabetes onde acontece uma mutação genética. E aí essa pessoa tem um diabetes por causa de uma única mutação genética. Ele é chamado de diabetes monogênico, muito conhecido na nossa prática como MODE. Acontece que esses tipos de diabetes, eles são extremamente raros. Então, os diabetes genéticos de uma única mutação, eles são raros. A gente tem também um diabetes que, infelizmente, vem ganhando muito espaço, que é o diabetes gestacional, né? Que é aquele diabetes que acontece somente na mulher quando ela está gestante. E ele tem envolvimento, né? De vários fatores, de idade. Se aquela mulher tem fatores de risco familiares, a quantidade de peso que ela ganhou. E é claro que nós temos os famosos diabetes tipo 1 e tipo 2, que são duas doenças muito diferentes.